Olá, Trebo! Eu sou Sany, no vídeo de hoje eu vou comentar uma coisa que está me indignando também. Eu sei que eu sempre falo assim, eu não vou falar de política, mas tem coisas que me incomodam que eu tenho que falar, tá bom? Sobre as pessoas que me disseram assim, Sany, você está fazendo esse rebuliço todo na internet para sair como candidata. Por isso que você vive falando de política, é sobre isso que vamos conversar hoje. Mas já sabe, antes de eu começar o vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você acompanhar meus próximos vídeos. Olha só, hipocrisia de alguns indígenas me noxa. Eu tenho noxo de alguns indígenas que tem nesse bracinho. Mas por quê? É assim, essa gente, toda vez que eu comentava a respeito de política na internet, Aí vinha com várias facas na mão, estou dizendo metaforicamente, dizendo assim, Ah, Sany, você só está falando de política porque você está querendo sair candidata, ou você está querendo obter alguma faga, algum cargo. Sempre me disseram isso, algum cargo. Ou seja, quem fala de política na internet está querendo algum cargo. Só que eu sou uma exceção. Na verdade, essas pessoas, eu estou falando de índios aqui. Esses indígenas que falavam isso, estão saindo como candidatos agora, ou saíram como candidatos nas eleições passadas. Eu só fico de olho, só fico de olho. Porque assim, é muita hipocrisia. É hipocrisia demais, você não vai ter ideia. Caramba, eu fico só olhando assim, só observando assim, Caraca, não é essa pessoa que disse que eu estava me promovendo para sair como candidata? Não é essa pessoa, sabe? Isso me indigna demais e me enoixa ao mesmo tempo, porque, caraca, não é possível como essas pessoas que apoiam ele, se tem memória muito curta. Eu sou uma pessoa que não... Eu queria ter memória curta, mas eu não tenho memória curta. Eu lembro de todas as palavras, todas as coisas que essas pessoas falaram para mim, pelas redes sociais. Eu lembro. Aí, as mesmas pessoas estão saindo como candidatos agora. Principalmente deputados, deputado federal, deputado estadual, não sei lá o quê, ou saíram como feriador. É nojento isso. Só que toda vez que... Pessoal como eu, eu sou uma pessoa de internet, eu gosto de comentar, eu gosto de falar. Porque é um desabafo para mim, toda vez que eu coloco minha opinião aqui na internet, é um desabafo. Eu estou desabafando e me sinto muito melhor. Não para sair como candidata, não para ser política. Porque eu tenho que comentar nisso. E eu me sinto bem comentando essas coisas. Aí, eu vejo pessoas que me disseram todas essas coisas, fizeram uma blasfêmia contra mim, estão saindo com um candidato sem agora. É, eu sei que você vai votar neles. que eles têm discurso bom de político. É exatamente para enganar alguns trouxas. Eu já caí no papo de muitos políticos aí. Você é bem, você é testemunho disso. Eu já caí no papo de muitos políticos, tanto de políticos de extrema esquerda, direita, centro, todos os políticos. Depois de todo esse tempo caindo na ladainha de muitos políticos, eu caí na real. Hoje, eu estou incêntrica de tudo isso. Eu não quero mais apoiar político nenhum. Eu não quero mais defender. Sabe por quê? Porque a maioria deles me decepcionaram. A maioria deles falaram assim, caraca, eu achei que a pessoa ia fazer isso. E fez isso. Por isso que não é legal criar expectativas em relação a ninguém. Não é legal criar expectativas. E quanto mais você cria expectativas, o tombo é maior. Tem tantas pessoas que eu apoiei, como o vereador, como o deputado estadual, federal. Tem tantas pessoas. Essas pessoas, inclusive que se diziam serem meus amigos, essas pessoas, hoje em dia, depois de eleitos, são miro. São miro. Eu estou de olho. Estou de olho. Eu sei que na féspera das eleições aí, algumas pessoas vão me procurar. Ah, Sáne, você não quer publicar tal coisa? Eu sei disso. Eu sei disso. Essas pessoas só procuram quando realmente interessam a eles. Essa é a verdade. Infelizmente, as pessoas são assim. Isso não é só na política, não. Não é só na política. Isso no dia a dia também. E muitas das vezes, as pessoas só te procuram para obter algo de você. Eu estou cansada disso. Muitas das vezes, ah, ou um pafoco, ou qualquer coisa. Não é só na política. O povo brasileiro, não sei se em outros países, se as pessoas são indiferentes. Eu sei que aqui no Brasil, as pessoas são assim. Tipo, só procura as pessoas quando querem algo. Por interesse. A maioria é assim. Claro que existem exceções. Pessoas realmente que se importam com você. Existem exceções. Só para desabafar essa coisa toda que eu vejo na internet. E saiba de uma coisa. As pessoas idealizam em você aquilo que eles se são ou aquilo que eles se querem. Pega essa mensagem. As pessoas idealizam em você aquilo que eles se são ou aquilo que eles se fazem. E muitas dessas pessoas que idealizaram uma coisa ao meu respeito, na verdade, eles estavam falando deles mesmos. Tanto é que estão saindo como candidatos até agora. Não eu. Ah, Sani deve querer algum cargo. Sani deve... Olha, cargo... Como eu sempre deixei bem claro. Eu sou uma empreendedora. E eu amo empreendedorismo. Eu adoro enfertimentos. Eu adoro ser dependente. Eu odeio. Eu odeio. Receber ordem de alguém. Eu não seria uma boa... ser fissal. Eu não seria uma boa... uma boa pessoa executadora de ordem dos outros. Eu adoro ser ser a minha própria... Como eu disse assim? A minha própria patroa. Porque essa coisa de receber ordem dos outros não é pra mim. Por isso que eu adoro tanto o mundo dos investimentos, o mundo de empreendedorismo. Onde eu me sinto eu mesma. Política, não. Eu posso até comentar sobre política, mas eu entrar pra política, não. Eu não me sentiria bem. Eu me sentiria sufocada. Por mais que eu queira mudar as coisas, não dá. Não é pra mim. Obter algum cargo na política? Mesma coisa, não. Eu me sentiria sufocada. Eu já recebi propostas pra algum cargo? Já recebi. Eu recusei? Recusei. É isso. Porque, como eu disse, eu posso ganhar pouco o que eu faço hoje. mas estou muito mais livre pra opinar. Estou muito mais livre pra ir onde eu quiser. Estou muito mais livre pra fuar. É isso. É assim que eu me sinto. Por isso que eu não me candidato. Por isso que eu não aceito cargos políticos aí. É só pra você ficar ligado. Ó ligada. E se você gostou deste vídeo aqui, já sabe, dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. Tchau.